Olá pessoal, tudo bem? Hoje vou mandar salve para as pessoas que dão aqui no meu canal. Ó, vou mandar salve para o Daily Legends, esse aqui ó, eu vou mandar salve para este pandorino, tá duvidando até agora, vou provar para ele que eu tenho um problema sobre isso, esse aqui é o abacatos, e esse é o John Dreads, John Dreads, e esse, como é que é? Country Mouse, que mal, então tchau, valeu, valeu, até o próximo vídeo. Galera, mano, olha, eu vou gravar um treinando, gente, só para não deixar o vídeo explana para as pessoas meio curto, sabe? Aí vocês vão, sei lá, deixe-me aí, que eu vou gravar um treinando, gente, só para o vídeo, 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 gente. De boa, faço. Agora eu vou fazer, ixi, gente, faz tempo que eu não faço essa, olha, se eu moscar uma vez, moscar, eu sei ruim, já, já vou, é, tchau, tchau. Eu fazia dez dessa aqui, eu parei, tomara esse, esse aqui, olha, quem, quem é, quer fazer um treino básico, assim, mas, quem é homem que, quer fazer um treino bom para amagrecer, é esse. Tchau, 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 tchau. Gente, isso aí é bom, mas eu parei de fazer, porque é difícil, né, porque sempre eu estou ocupado, vou ir para a escola, agora não vou mais, e tá indo para a vida. Mano, a Argentina ganhou, pensei que era a França, pensei que era a França. A gente tem que malhar muito, gente, muito, muito, então, bora lá, gente, bora. Qual que eu vou malhar? Mano, os cem, cem purichinelas que eu faço todo dia, vai demorar um pouco, tá bom? Bora. Mano, os cem, 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 cem. Gente, se inscreve no canal, eu estou fazendo tudo para a menina voltar na isla, é, gente, por enquanto eu vou treinar aqui, né, para ter um shape, ó. Vou começar a engordar, porque eu estava comendo muito, né, gente, estava comendo muito, aí, com você engordar, aí, não teve jeito. Mas eu vou começar a fazer mais tempo, como é isso? Se vocês querem mais, pode comentar, gente, pode comentar à vontade. Mas vou fazer a última, que é a barra, vou ficar alguns minutinhos, e pronto, né, que vai ficar muito bom esse vídeo. Pessoal, então bora. Vou ficar só segurando para ver, né, gente? Então sou louco, ficar puxando. Gente, eu parei, depois eu faço de novo. E ajuda o meu canal a bater... Mano, 800 inscritos hoje, gente. Falar sério, eu estou fazendo um vídeo da hora aí para vocês. Melhor... Olha o Mimim já. Fala aí, Mimim. O que é para fazer, hein? Inscreva-se no canal para ficar legal e dá um like. Aí eu mesmo vou dar um salve para cada um de vocês. É verdade, hein, gente? Tá bom, fica aí. É, gente. Inscreva-se, dá um like. Inscreva-se no canal. E bora bater 800 inscritos hoje. Que hoje vai ser bomba, mano. Bomba, bomba. E até o próximo vídeo. É um, dois, três e... Tchau!